Muito bem, nós estamos na ponta da linha com o senhor Vitório Medioli, é aquela pergunta que todo cruzeirense está te fazendo, eu tenho certeza, Vitório, e nas redes sociais, e Instagram, Twitter, e quem tem seu telefone também, que é o plano que você tem para a salvação do Cruzeiro. A gente queria, com mais detalhes, saber sobre tudo isso, o que o senhor propõe para esta situação do Cruzeiro, qual que é a solução? Bom dia, é um prazer ter você aqui na Itatiaia, Vitório. Bom, não é um plano novo, eu ocupei o cargo de Cruzeiro durante um mês, entre finales de 2019 e a primeira semana de janeiro, quando entrei lá dentro fiz uma série de levantamentos, colocando lá o pessoal da Ernest Young, já tinha um estudo da Ernest Young, BDO, eu inseri lá dentro o Acron, para fazer um levantamento de discrepança, de métodos impróprios, também desvios de recursos, e elaborando o relator, deixando a disposição do antepresidente da lei, e a disposição de todos os conselheiros, para conduzir o clube a uma outra realidade. Então, é uma coisa, é complexo explicar, sim, com recursos apenas na voz, precisaria mostrar também algumas imagens. Mas, imagina o Cruzeiro, tem um bilhão de dívida, já tinha um bilhão de dívida, hoje, não sei, mas quando eu saí, era quase um bilhão. Depois tinha dívidas ocultas, que apareciam a cada hora, outras dívidas não escrituradas, juros, enfim, tal de coisa. Mas, suponhamos que tem um bilhão de dívida, quem vai pagar essas dívidas? Então, vamos recapitalizar o Cruzeiro. Todo o dinheiro que entra, vai para pagar dívidas de anos anteriores. O escaneamento dessas dívidas, tem duas hipóteses. Nítida e clara que, infelizmente, o Conselho do Cruzeiro, até então, descartou, não quis conversar, engavitaram, porque isso já coloquei no mês de janeiro do ano passado. É preciso dar cópia de toda a documentação do plano, que um seria criar uma SA, mantidas pelos critérios de sociedade anônima, que hoje já estão estabelecidos, e migrar o futebol para dentro da SA. Isso é possível de fazer uma decisão e deixar no clube todas as dívidas, criando um fundo de credores. Esse bilhão se transformaria num fundo para pagar os credores. E a SA seria imediatamente e facilmente capitalizada e reservaria uma parte das suas receitas, das suas entradas. Na época, eram 300 milhões por ano. Se deixasse 15%, seriam 45 milhões por ano, quem iria para pagar o fundo credor? Nesse momento, era relativamente fácil de se fazer. Não foi feito. De lá para cá, houve mais uma degradação do Cruzeiro. Pode ter estancado, eu não quero criticar a atual administração, ou seja, uma pessoa bem-intencionada, montou um grupo de bem-intencionados, mas ligado a uma mentalidade que é ultrapassada, aquele do clube. O clube não é um ambiente sustentável, não é sustentável. O clube é um ambiente sustentável para fazer a amizade, jogar baralho, tomar sauna e ir na piscina. Esse que é o clube. A empresa tem que ter critério de sustentabilidade, de gasto de dinheiro. O clube não teve. Muito provavelmente, as pessoas que tiveram poder no passado, não adotaram normas de cúmplice, de transparência, tudo feito de qualquer forma. Perdoe-se a autoridade para manter o Cruzeiro numa linha de atuação correta. Mas, vamos aumentar as duas hipóteses. Uma seria aquela que eu te falei, talvez esse fundo de credor consolidar todas as dívidas, chamar os credores e falar, olha, o Cruzeiro tem duas hipóteses. Vai falir e você vai não ver um centavo. Porque na falência, os dívidas também que o Cruzeiro tem, não estão em nome deles, estão todos confusos, estão em outro grave problema. Nunca, as propriedades do Cruzeiro foram consolidadas, não tem registro, não tem escritura, não são negociáveis, não são negociáveis. Enquanto o Atlético fez isso, como aquele terreno onde tem o Bayern no shopping, negociou a regularização dos terrenos e se capitalizou também pelo dinheiro daquele terreno. Com o Cruzeiro, se não consegue fazer. Portanto, houve desleixo na hora de regularizar tudo isso. Tivemos um momento muito bom para fazer, mas não foi feito. Portanto, esse fundo, onde que consolida todas as dívidas, teria um acordo registrado, um cartório, judicialmente, de pagar essas dívidas com 10, 15, 20% da receita do clube de futebol. Ou seja, se fatura 100 milhões, de 10 a 20 milhões, daí no fundo o credor. E o Cruzeiro, voltando à série A, poderia ter até receita de 400 milhões por ano. Depois, receita no Cruzeiro. Todos os clubes, nós temos um estudo comparativo dos 7 maiores clubes do Brasil, todos eles têm ganhos no viveiro de atletas, entendeu? Você pegou o Sampaio, em 2017, quando foi feito o levantamento, ganhava 120 milhões. Ou 18. Ganhava 120 milhões. O Cruzeiro perdia 50 milhões. E aí também quer se estranhar. Como é que eu perco 50 milhões? Entendeu? O único time. Agora, tem um problema gerencial. É um problema de irresponsabilidade no gerenciamento do viveiro do Cruzeiro. O Cruzeiro cria atletas que são de outros. E quem são esses atletas? Por quê? Já nas despesas do Cruzeiro, eu ganho para outros. Não sei quem são esses outros, mas a gente está ganhando. Porque os passos de atletas valiosos são de propriedade partilhada. Então, tem uma série de outros problemas que nós levantamos. Não conseguimos chegar a destranchar, porque nós, de dentro para fora, pelo menos naquela época, não sei agora, o interesse de mostrar os problemas. Créditos com bancos. São absurdos. Desde hoje, o Atlético, como consertar os 300 milhões que devia albano eleger. Virava nobênia. Foi abenado 250 milhões. E 85 milhões foram transformados em propaganda. Então, tem muita dívida dentro do Cruzeiro que tem que ter tempo para resolver. E nós já tínhamos falado nisso. Inclusive, quando era assim, o BNG deu uma carença de ódio. Não é um problema, não é um problema, não é um problema, não é um problema, vamos discutir depois. Porque eu queria anular essa dívida do BNG, a editá-la. E como tem essa, tem várias outras que teriam que ser editadas. Só que tem gente no Cruzeiro que, despistadamente, não bota a cara, mas entende tudo isso. Por que tem lá dentro da estrutura do Cruzeiro, o dito testa de ferro, o operador do BNG? Não te deixa trabalhar. O Cruzeiro é muito difícil. Entende? Por que ter uma estrutura pedra? Vem apodrecer ao longo dos anos. Se não tiver alguém com medo de me dar todos esses caras aqui por para fora, também, e resolver uma negociação dentro da absoluta legalidade, Cruzeiro nunca teve uma auditoria, a auditoria que a BNG fez impedir o que fosse publicado, sustar, botar a TVA para fora, que é a maior empresa de auditoria. Por que? Não queira que o senhor dê o que tem lá dentro. Mudar alguma coisa? Você sabe aquele vídeo? Agora, se fizer também uma abordagem crítica da dívida do Cruzeiro, ela é capaz de cair uns 30%, 40%. Entende? E outra coisa, se eu entendo, olha, a solução de falir o Cruzeiro. Ninguém vai lhe dar nada. Se o Cruzeiro vai à falência, toda a dívida vai a zero. Só que tem que voltar para a CRD. Isso aí, ninguém quer voltar para a CRD. Mas, entretanto, viver 3, 4 anos nesse apetino, caindo para a CRD, porque daqui a pouco vai, montar os atletas, salários atrasados, não receberam isso no terceiro, perdem o direito do passo dos atletas foi a crie-atleta que ganha o passo livre. Quem não erra lá dentro, a briga para segurar o passo dos atletas, tiveram todo o passo livre. O Rafael foi para o Atlético, era um passo que valia 10, 12 milhões, e vários outros tinham um pé de brilho, não, tiveram o passo livre. Porque ele paga o salário, depois de dar o salário, ele perde o passo. O Atlético está com 3 meses atrasado. Agora, voltar para a CRD seria recomeçar destaque a ver, teria que ter a pena da torcida, enquanto a gente estiver na CRD, com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Por quê? O clube seria facilmente recapitalizado. Vai trazer novo cruzeiro, também, dar o qualquer nome, raposo azul, raposo. Você tem que inventar uma nova, não, já fiz palestra de tarde, virou cruzeiro, pode-se manter zero azul, azul zero, qualquer coisa, que possa manter a torcida, a tradição que a CRD tem, todos os nomes seriam perdidos, mas você pode alugar a toca da raposa do, fazer um contrato, que já aluguei, tocando, que a espada do gozo, até poder depois recomprá-lo. E também, fazendo esse ator, aposto que, e aí se entraria a torcida de sócia, mas a torcida está na arquibancada, carregando o time, carregando o braço, dando essa potência que é, mas não tem nada a decidir. Ela é instrumentalizada, ela é a nossa melhor, que não tem poder de entrar na dentro. A torcida quer o bem do cruzeiro, tem sócios que querem o bem deles. É aí que está a diferença. Agora, o sistema clube é falido no mundo inteiro, porque se obstinam aqui a manter os olhos fechados, eu não vejo o que aconteceu na Europa. Na Europa, 92% dos grupos são S.A. E os espanhóis não fizeram. Então, são eficientes. Só que na Espanha tem um fanatismo tal, um movimento, um movimento de dinheiro que encontra qualquer tipo de besteira. Agora, na Inglaterra, na Itália, no internado, viraram S.A. Porque a S.A. também tem regras. Qual é a regra no cruzeiro? É o estatuto. Quem é que aprova o estatuto? Quem faz o estatuto? São sócios. Quem é que arrebentou o cruzeiro? São sócios. Por quê? Os treinadores que decidem. Até hoje. Por que estava devendo um bilhão e estava caindo para a S.A.C.? Quer? Foi eu? Foi alguém de fora? É de dentro que o cruzeiro se arrebentou. Porque tem um milhão de torcedores que está em todo o apelo sofrendo aí e que não tem dois, também, depois de ser escondido um ou outro torcedor, mas não é o viva a grande massa. Como é S.A., qualquer cruzeiro pode comprar suas ações. Vestir 100 reais, 50 reais, entendeu? E se recapitaliza essa S.A. para 100, 500, eu acho que tem um bilhão de reais. Entendeu? Agora, a penalidade é ir para a S.A.D. Dão. Dão muito. Mas, em quatro anos, nós somos campeões brasileiros. Eu aposto que se os campeões brasileiros vão lutar para isso, estão na porta e tudo. Agora, arrastar. Agora, tem que fazer uma reunião do Conselho e do Cruzeiro para mudar o estatuto. Você acha que é fácil? E a Bairro Aracil propôs isso. Então, não é uma beleza que é colocada. sair fora, rasgaram tudo, jogaram fora. Não me deram com o coração porque tem gente que diz que ama o Cruzeiro, mas, na realidade, as medidas que a presença tomou, não tomam. Agora, tem que tirar o poder de decisão dos sócios atuais do clube. Entendeu? Porque, depois de tantos anos de comprometimento, operações erradas, e, por um instante, ou seja, ficaram a panela do errado quando estão distribuindo o Cruzeiro, se chegar a esse ponto. A Bairro, ele dizia, ele está errado, vamos largar, tem que criar um processo de intervenção. Agora, se o Sérgio assume essa responsabilidade, ele assume. joga o clube e a empresa como coisa do Aurelio. Por que o Botafogo já se transformou? Não tem diferença, não. A única diferença seria a isenção sobre o núcleo de atletas que a S.A. tem. Mas isso aí se corrige, porque é uma medida muito simples que o próprio governo estiver está tomando acalentado. Entendeu? Se eu levar lá, ficaria tudo igual. Agora, quem vai mandar no clube são os acionistas. Vai ter acordo de acionistas, tem que comprar mais, tem que comprar menos. É uma resposta. Na teoria, o acionista é submetido à lei comum. O estatuto, não. O estatuto não tem lucrativo, só que acontece e tem um grupinho de um lado, um grupinho de outro, enfrentado num grupinho, para que tem que dar um basta a isto, um basta a isto. E tem também outro comprometimento de gestão espaçada, os caras primeiro. Então, caso, eu fumo, esse fumo, se gera S.A., o clube, tira um fumo, para esse repasso, para o latino e esse recurso, para quitar as dívidas. Agora, nesse processo, tem, por exemplo, que as dívidas seriam aditadas. Eu fui ao Ministério Público, consultei o Judiciário, para fazer uma intervenção dentro do Cruzeiro. Todo mundo de acordo na mesa. Quando eu levantei na mesa, depois, sou, na Procuradoria Geral de Justiça, que foram lá para dissuadir da intervenção. Mas, se a intervenção conserta o Cruzeiro, se os próprios sócios não querem, não tem até ele. Até me convivam para a reunião, vou começar com o quê? A gente que não quer que conserta o Cruzeiro, que quer por da idade pessoal, ou pelo interesse pessoal, mantém essa situação. Agora, essa situação tem duas formas. A gente dar a dívida, e a ditar, não te deixam a ditar, não tem como a ditar o Cruzeiro. Porque se sofrem ameaças, eu sofri ameaças, não falei, não falei nenhum, mas ameaças gravíssimas de a ditar isso, portanto, é impossível. Agora, você tem dinheiro, bota dinheiro. Bota o dinheiro para quem? Esse dinheiro vai para a vaga briga, para a vaga cruzeiro, que tem dívidas fictícias, que criaram dívidas na fita para transferir dinheiro para parâmetros fiscais. A Cron era para desvendar tudo isso, foi entendido a Cron, foi queimado os arquivos. Tinha lá dentro despesas, era absurdo. Cada diretorzinho tinha diretor para tudo. Tinha caro blindado, segurança, sem segurar para gastar uma fortuna, quase 500 mil de segurança para mandar a mulher dele de carro blindado no supermercado. Isso é coisa de dinheiro que tem lá dele. Essa situação veio apobrecendo, apobrecendo. É o time que não vende dinheiro no planeta. Agora, as dívidas do Atlético, eles têm outro perfil. São dívidas, de certa forma, mais garantidas. o Cruzeiro não tem mais receita, não tem receita, não conseguem nem pagar o seu servidor de ganhar salário nenhum, estão com três meses atrasados, não tem receita, não tem perspectiva de receita. Os direitos televisivos autorais já foram vendidos uns centavos anos à frente, tem uma sobra que é insuficiente para manter, não tem bilhetoria, tem um plantão de 60, 70 atletas que custam uma fortuna e não investem em campo, não são estruturados, o esquema de futebol era abertado, a ver tirada o tal, o David, não sei o que fizeram, não tem atletas que têm passe livre e não pagam o salário de atletas que, depois de dois meses, passam a ter passe livre, vem de novo. o Rafael preferiu manter o Fábio, o Fábio é uma grande pessoa, uma pessoa que pode ajudar, mas você tem que ver também o custo-benefício, o passe de 40 anos e vai levar, mas não 10 a 15 milhões. São escolhas estratégicas, tinha que fazer um acordo, outra coisa, fizeram um acordo de reduzir os salários e pagaram a diferença em 2021. Sabe esse acordo aqui, chegou para 2021 em 2 anos e 2 anos de vingança, eu não sei claro, porque afinal não teve a possibilidade de auditar tudo isso. Mas, o Cruzeiro, digamos, é uma situação meio que insolida. Ou vai para a CRD, ou a torcida, vai tomar um banho de salgrosso, então, vai para a CRD e 4 anos vai fazer um plano de cruzeiro campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão no mundo, dá para fazer, porque se recapitalizaria. Vamos fazer uma cisão, manda os sócios a tomar ação, entende? Manda os sócios a fazer o que eles quiserem lá no mundo do clube, e se instala uma nova empresa capitalizar com recurso, com transparência e fazendo o bom negócio. E com executivos que não precisam ser sócios para virar executivos, mas que são bons executivos para tocar o destino do Cruzeiro. Isso é simples de se fazer. O difícil é convencer os sócios do Cruzeiro a fazer isso, porque são contrários é isso. Está me lembro? Agora, quero fazer uma... Como prefeito de Betinho, são políticos, fazem um tiroteiro, um silamino, uma maldade de todo lado, e o terrestre, um forcinho de graça para tentar consertar. Só que não posso me desdobrar entre a Prefeitura e o Cruzeiro. Deixei por escrito, tinha 58 fragilidades gravíssimas no Cruzeiro. raio para onde o dinheiro sai. Então, foi um empadamento em lixo. Outra, os credores têm o direito de sequestrar das contas do Cruzeiro, não por direito judicial, porque foi acordado pelo próprio conselho do Cruzeiro para retirar o dinheiro. Eu tentei editar o crédito foi o dinheiro da rascaleta. Não se conseguiu. o Cruzeiro não entrou no clube. Foi para onde? Não era para entrar no clube? Não tem registro dessa entrada. Chama um, chama outro. Tem coisas que não se consegue esclarecer. Portanto, se você, pelo câncer, não retira a ilha rápido, ele se alastra, gera doença, uma falência múltipla por todos os órgãos do seu tomado. O Cruzeiro é isso. O câncer tinha que ser tirado, o nosso troço deveria ainda ser tirado. Não. Deixar o que aconteça. Perdeu-se a autoridade moral na lei e virou o que virou. O clube e o que faz passar a perder? É tudo ruim. Como é que os atletas que não recebem salários e o Bajoran não têm um plano de longo prazo? O plano é pagar, nós vamos encontrar dinheiro para pagar a dívida da FIFA. é o protagonista que é o pão e o vôo de galinha. Não dá a dois metros. O cruzeiro tem que ter o vôo de águia, não de galinha. É isso que está acontecendo. E na estrutura atual não tem como. Não tem como. Portanto, eu posso também por escrito, fazer um audiovisual, mostrando isso aqui, pintando um quadro preto, é da outra série dele. esse terreno que tem o consenso da falência, os próprios torcedores se retiram do cruzeiro. Então, vamos para outro time. Vamos para o nosso cruzeiro. Deixem esse que é pedra com que apodrecer o cruzeiro. Ou se convencem eles a fazer um corte, faz isso, o cruzeiro vai ter que pagar nos próximos 15 anos e ao calculo que de um bilhão ao editar essa dívida vai cair para os 700 milhões e ali em 15 anos para os 20, 25 milhões por ano, fazendo uma sessão da receita. Portanto, ele atua, uma espécie que se vai pagar o meu dinheiro. É 15% da receita para os próximos... ou 10% da receita para os próximos 15 anos. Agora, tem que fazer uma conta. Hoje, a receita do cruzeiro é nada. Agora, a partir do momento que você faz a S.A. e coloca ações, pode reservar e transformar também as ações em danos para quem compra. Ter direito a algumas entradas, outras coisas. Não tem problema para isso. Só que foi atropelado. E as costas que fazem o plano é vamos capitalizar o cruzeiro o excesso do torcedor pagando R$2,3 e arrecadaram R$1.000. Porque não tem nenhum plano de marketing. Entendeu? Vamos pegar o truco nas vidas. Não gera nada. Está bom? São ideias não são profissionais, não são de gestão de uma grande empresa. e aí o cruzeiro fica ridicularizado. Como eu diria, patéticas que não atendem nada não resolve. Agora, o torcedor não é obrigado a saber de gestão empresarial, como se conduz. Mas, o torcedor tem que saber que a solução existe. Existe. Agora, tem que encontrar que é bem funcionada, correta e com capacidade de gestão para tomar medidas elérgicas. Entendeu? Elérgicas. E, agora, dentro do cruzeiro você não consegue. Você está vendo a coisa, todo mundo abalha o lado, balança a cabeça na mesa, se olhe na outra sala e destrói tudo aquilo que você está fazendo. É isso que funciona. É isso que é o cruzeiro. E, felizmente. Ô, Vitório, só para deixar uma situação clara, você fala aí sobre essa questão e aí até assusta o torcedor quando se fala de refundação, de ir para a Série D e rebaixado em todas as esferas do futebol. E esta outra possibilidade da SA, que você disse que já tinha até proposto essa solução. Se pintar essa possibilidade de SA, você estaria disposto a encarar isso? Claro, tendo total autonomia e conselho não decide absolutamente nada. É esse o caminho, o segundo aí, além desta possibilidade de refundação? Olha, tudo possível, entende? Agora, eu quero ver no cruzeiro, não quero ser senhor presidente ou nada. Durante um período, poderia ajudar, mas com autonomia. Eu não quero conversar com o conselheiro nem com esse jeito aqui, também não. Porque é perder tempo. Porque nenhum dele tem autonomia. Não é o presidente, desculpa, Sérgio. não tem autonomia para tomar uma decisão. Porque tem um conselho, dentro do conselho tem outro. Ah, mas é retirado. Retirado um, quer botar outro. Portanto, é sempre o mesmo jeito, não se consegue. passar a limpa as contas, colocar lá dentro o Ministério Público, a polícia, instalar uma delegacia lá dentro. Aí, isso se vai ver como não ocorrer. Mas eu não quero ter uma guerra desgastante, te ameaça, de todas as formas. Entende? É um, inclusive, um caso gravíssimo de desvio. Por isso, também, isso reflete no jogo, a abordagem dos atletas. Como é que você entusiasma um atleta com conversa fiada? Entendeu? Você pode transformar um atleta num leão. Você pode transformar um leão num coelho. E aí, não é um coelho da América, não é? Não é? Anular a capacidade do atleta. A abordagem, a maneira de ir, não é transparente, as contratações, tudo na minha boca, fala uma coisa, faz outra, não é de silêncio, não é? Para que vão fazer isso, se lê nas costas, fazem exatamente o contrário. O cara não é descomprometido, mas é altamente comprometido, isso é confusão. Ou seja, não é, não é difícil de se fazer, não é, apesar de estar virgulhado. Entendeu? Agora, tem que tomar uma atitude, mas sempre impor de um lado a outro, porque agora tem que vir a essa lei. Essa lei aqui mantém 51% daquilo que eu entendi, não me aprofundou, não me aprofundou, mas todo o projeto já foi discutido. Os próprios consideram falar, não, 49% de fora, 51% somos nós. Quem é que vai apostar? Quem é que vai comprar ações quando a administração era um dos mesmos que arrebentaram o cruzeiro? Então, 51% é que não era dentro. Vamos ver um pacto de cruzeiro, porque se quer fazer um pacto, fica você com 49%. E outra coisa, se o 51% vai para uma ESA sustentável, você vai mais que 51%, vai dar 70%, com a possibilidade de revender ações, porque dali a pouco a ação deve estará. de que ação deve estar valendo para recuperar. Uma empresa quebrada é uma questão de credibilidade. Se você vai ações no mundo, em todas as bolsas, um ato de credibilidade, já se calcula a valorização futura. Você tem que ter gente inibada, competente, que gênero uma adesão ao cruzeiro. Cruzeiro, essa crise aqui pode apagá-la até o final do ano. Até o final do ano, pode estar apagada, é resolvida. Só que, não, tem que esperar a lei em Brasília, porque o senador nos vai ajudar, porque outro senador vai rodando de gabinete em gabinete de parlamento para a comissão começar a resolver o problema do cruzeiro. Não, resolveu nada. Eu fui parlamentar de 16 anos, não resolveu nada. Aí, cada vez, até que complica. Falei? Porque eu quero tirar uma tasca de toda e sem clenca do cruzeiro, aí fica pior ainda. Agora, tem que ter dedicação, capacidade de gestão. Agora, a partir do momento que o cruzeiro vira uma referência e pode ganhar a referência mundial de recuperação. Eu sou de Parma, não sou de Parma, não sou de Parma. Eu cheguei aqui quando tinha 24 horas de idade. O Parma, é o primeiro time que passou da série A para a série B, foi rebaixado por falência financeira. A dívida era tão grande que não tinha como pagar. E em 4 anos, botou a série A e chegou em um estado de lugar. Entendeu? É bem, entenda que depois o Parma nunca teve grande tradição. Não era uma Copa Europa quando era da Parma lá, tinha grandes atletas, mas ele tornou a série A. É torcida para só esse projeto. Agora, os sócios decidem e dão todo o mundo para iniciar outra coisa. Só que os sócios que regem hoje o cruzeiro no estatuto, vai mexer no estatuto. a Anvisa aprovou. Não, mas já pode, permite-me fazer esse acidente. Não é um porcê. E como essa vacina é Sputnik, a Anvisa aprovou, mas você pode importar só um por cento da sua população. O Betinho tinha comprado um milhão de idosos para vacinar 500 mil, inclusive Betinho e os municípios em volta. Agora, a Anvisa aprovou, mas é um por cento. A mesma coisa, o estatuto do Cruzeiro, esse estatuto não serve para nada. Esse estatuto tem algumas regras, alguns artigos que isentam o dirigente que dá cana no Cruzeiro para devolver dinheiro. Isso, enfim, como é que pode uma empresa dar prêmio a que arrebenta o Cruzeiro? Porque é feito exatamente por que que arrebentava o Cruzeiro. esse estatuto é um lixo, desculpa a palavra, tem que ser de lado fora. Agora, como é que se vai produzir um ente que forra, o NSA entra dentro do Código Civil? Esse aqui não é, é um ente, esse é um clube, é a gestão de um clube, de um clube, de um tipo de sentido. Pode-me aumentar 300, 400, 500 milhões por ano um clube desse gerido na maneira que está. Inclusive, no NSA, o dirigente que dá a oportunidade é de ser preso, aqui não, é isento de até indemnizar. Então, não tem certeza de dado, está entendendo? Tem que passar a mim com isso? e essa limpeza foi toda uns 20 anos atrás na Europa, também, e os times, os bons juguetos, o NSA, modelo, inclusive, ganham dinheiro, o Manchester, os outros ingleses, os alemães, até Paris Saint-Germain, é uma empresa. Agora, encontrar alguém que coloca lá, então, vamos botar lá 200 milhões, o que serve 200 milhões? Para consertar o curso? Serve para nada, porque deve tratar de acreditar. Está entendendo? Deve tratar de acreditar, porque já está vivendo, não sei quantos meses atrasados, está vivendo a FIFA, está vivendo e outra. A FIFA, se não pagar a FIFA, vai para a Série B. Está entendendo? Não tem mais como empurrar, porque não paga a FIFA, não paga o profundo, não paga ninguém. o Cruzeiro. E chega num ponto que dá referência mesmo. Entendeu? Pode ir a Série C, destrabilhado, ninguém quer jogar, uma parafunda que não se entenda dentro de nada, entendeu? E aí, fica ainda pior a recuperação. a recuperação deveria ter sido feita em janeiro do ano passado, quando apresentaram um plano. Então, virá para cá pior ainda. Se perdeu tempo, se perdeu muito capital, capital também passa de atletas. E outros tipos de negociações, como era consertar a parte imobiliária, como colocaram o erro, e foi feito. Porque também tem muita dificuldade interna, coloca o presidente e dá vontade. Mas se o resto conselho ou outros, frequentador, tem muita coisa mascarada lá dentro. E não dá para, se entra lá dentro para brigar com um, com outro, com outro, não conseguir fazer, não adianta. Eu me convidava para ir lá, olha, em dois meses, três meses, conserto o cruzeiro. Só que deixa para ver o que foi feito. Está vendo? Não, nós vamos consertar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma reunião com o empresário. O que é? O que vai botar dinheiro num negócio desse? O que é que vai botar dinheiro para dar uma dívida que vem de faúde ou de semeção fiscal, que também para encobrir outras faltas? E o mundo da rede de dinheiro, digamos, eu estou ajudando aqui o Betinho, não é? Se eu colocar 20 mil no Betinho, eu não passaria, porque não tem nossa planta, não tem nada. O Betinho, esse ano, vai subir. Eu não charia de dinheiro porque tem um berço correto, tem transparência, gente engajada, motivada, mas você tem que dar cultura lá, mas o gente que está lá para secar o dinheiro no cruzeiro faz um monte de besteira. e ainda a limpeza conceitual não foi feita. Não é até um costume de esbanjar dinheiro para dar. A Elisiane mostrou que os executivos dos cruzeiros são os mais bem pagos no futebol. E os quadros mais mudes, mas nós são os menos pagos. Ou seja, lá embaixo não recebe, não recebe. Lá em cima podem pôr, já tiram o poder e tem salário alto. É um pouco o que acontece na política. quem tem o poder de decisão olha para si e não olha para o resto. E aí o melhor demais para si é deixar o resto para fora. Mas, obrigado, Nelson, eu quero ter sido claro, não quero penalizar, mas estou sofrendo tanto como estou cedo e eu deixo essas duas soluções. Se outros têm melhores soluções, tenho claro, não tem nenhum problema. Agora, eu entro numa hora para debater com esse pessoal, não entendo. Eu tenho porquê. Eu tenho que lembrar uma pessoa, eu ser posto no meio de uma roda, também, depois a decisão é da roda. Eu tenho uma roda, não tem decisão, não tem nenhuma. Apenas, não tem nenhuma. E aí, estão esperando o quê? Estão esperando derreter o Cruzeiro que a torcida enlouqueça, não sei. Cadê? Beleza, Vitória. Muito obrigado. Obrigado. Vamos nos falando aí outras vezes. Um abração, fica com Deus. Um abraço para você. Tchau.